E é isto aí meus amigos Veja aí a cancela que era Hoje é um portão Onde minha mãe nasceu, local Aqui no prédio grande Distrito de Santana do Cariri, Ceará Brasil Os caras aí agora Segurança da casa aí de Zé Leal Pode ser Estamos em junho de 2002 Veja aí a casa Vinha atrás da minha herança aí Está bonito, muito bonito esta casa Gostei dela Aqui foi o local onde minha mãe nasceu Francisca de Alenca Lima Só saudades Valeu Tchau Liga aí Tchau Faz Vai Vai